Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Categoria Banda Marcial de Acesso, município Ituberá, data de fundação 17 de 5 de 1998, presidente Michele Mianca, regente Emerson Ribeiro, maestro Peterson Maxwell, dirigentes, diretor executivo, João Paulo, vanguarda, Marcial Santos, coreógrafo, Rafael Moreira e Lucas Soares, Mó, Luiz Wagner, Paliza, Kepler Silva, repertório variado, histórico. Dentre esses 21 anos de história, a FAMEB-OM teve diversas conquistas que definem a trajetória deste belo trabalho sociocultural. Mas a maior das vitórias desta instituição é, acima de tudo, construir para a formação cidadã e identitária das nossas crianças e jovens, atendendo cerca de 120 alunos de diversas comunidades de Ituberá. Esta instituição leva com seriedade o seu compromisso em promover a arte, a educação e a arte através da música. Parabenizamos a cidade de Bojuca pela receptividade e brilhantismo deste evento. A FAMEB transformando vidas é o som que se renova a cada dia. Agradecimentos. Agradecemos a Deus pela graça que nos dá de levar a cultura da música como a arte de transformar, uma arte transformadora que proporciona alegria e prazer. Agradecemos aos pais e alunos pelo seu empenho incansável, que mantém a FAMEB em pleno vigor. Agradecemos também a Prefeitura Municipal de Ituberá, na pessoa da prefeita Iramar Braga e nosso vice-prefeito, grande parceiro de todas as horas, Neto Baré. E por fim, agradecemos às Secretarias da Educação e Cultura e Desenvolvimento Social, Esporte e Juventude de Ituberá, vereadores, comunidade e comércio local. Da cidade de Ituberá, na Bahia, FAMEB em julgamento! FAMEB! 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 Obrigado. 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 Os aplausos, gente, para a Flamengo de Número.